Boa tarde a todos e todas, boa tarde a Juiz de Fora, boa tarde a Minas Gerais, boa tarde a nossa presidente querida Renato Erneck, compõe também a mesa a doutora Poliana, doutor Lucas, ao que já por aqui passaram com brilhantismo, doutor Fabrício, meu amigo de longa data, o homem que me deu a oportunidade de pisar pela primeira vez em minha vida nas Minas Gerais e palestrar para a jovem advocacia. Para mim é motivo de orgulho, eu sempre registro isso, para mim é inesquecível. E desde que Fabrício me deu essa oportunidade, eu já passei por mais de 17 estados da federação. E a prova de que a mineiridade habita a alma dos já atuais dirigentes e a teimosia, cá estou de novo, colocando em risco a atual gestão com a minha fala. Agradeço a presença aqui do meu amigo irmão Gustavo Chalfundo, nosso tesoureiro Adriano e parabéns aos demais membros da mesa. Eu não posso dar início à minha fala sem registrar que está aqui nessa sala um dos grandes líderes da advocacia nacional, um dos maiores conhecedores do que é, na essência, a palavra sucesso na advocacia, Cajé, advogado de São Paulo, nosso conselheiro federal, uma salva de palmas. E eu vou dar uma dica para vocês. A minha receita e meu faturamento aumentaram, depois eu comecei a espalhar que ele é meu amigo. Então tirem uma selfie com ele, vocês vão bombar. É rapidamente difícil falar do que já foi dito pelos colegas que me antecederam e ao mesmo tempo vou me arriscar. Eu particularmente me afeiçoei muito às falas de Tiago, às falas de Fabrício e, na verdade, o atendimento ao cliente é tudo que devemos fazer na vida. Antes de entrar, nós temos duas formas de ganhar dinheiro na advocacia. Duas. Todo mundo já foi a um restaurante, todo mundo sabe que é um cardápio, não é? E o cardápio, você tem o lado direito do cardápio, que é onde estão os preços, e o lado esquerdo, o número de produtos. E junto a isso, o número de mesas que tem o restaurante. A advocacia é a mesma coisa. Não é coisa como, Juliano, está maluco? É assim. Você começa a sua advocacia, você normalmente não tem muitas causas e não cobra muito caro. Beleza? E você vai perpetuar na advocacia e crescer na advocacia uma das formas, com o tempo, aumentando o seu lado direito do cardápio, cobrando cada vez mais caro, talvez pelo mesmo número de causas. Você vai virar um advogado especializado, um advogado artesanal, um advogado boutique, como é Chalfun, como é João Cajé, como eu estou ainda aprendendo a ser. Uma outra forma de você fazer o crescimento da sua advocacia é aumentando o número de clientes e o número de causas. E o que é que costuma acontecer? Normalmente ambas as coisas. Você sobe num gráfico que você vai com o tempo crescendo o seu número de clientes e causas e agregando cada vez maior valor aos seus honorários. E assim o é. Só que para que isso aconteça, você não pode virar um advogado nômade. O que eu quero dizer com advogado nômade? Ele está tendo sempre que arrumar novos clientes, porque ele brigou com os antigos e atuais e o saco dele de cliente, ele bota para dentro, mas não enche, esvazia. Quem aí já brigou com algum cliente na vida da advocacia? Só eu? Eu nunca briguei, eu levantei só para incentivá-los. Eu não brigo com cliente. Cliente é pior que sogra, gente. Vamos lá. Onde é que eu tenho que apontar para mudar o trem? Aqui. Se aí sou eu, quando era mais jovem, antes de ser presidente do AB, não tinha cabelo branco, o Cajé. Era um homem completo e feliz. Aí eu ando uma brincadeira, eu falo, qual é a relação entre cliente e advogado? E aí é uma demonstração de que tudo está em evolução. E quanto mais jovens estão presentes na plateia, menor a identificação desses produtos aí, né? Como a marca do Windows mudou, nós mudamos, os celulares mudaram, e a advocacia também mudou. E não mudou pouco. Chalfun vai brilhantemente, daqui a pouco, nos agraciar com uma palestra que fala um pouco disso. E aí vem, rapidamente, anos 80, competição era pouca, atualmente de 2014 para cá, muito acirrada. A relação cliente-advogado. Antes ela era pautada na amizade. O advogado era um cara de dentro da casa do cliente, ele era amigo da família, ele apadrinhava o filho do cliente. E hoje, a relação é pautada nos resultados e na satisfação. Ele deixa de se contratar por ser amigo dele e vai atrás de quem resolve o problema. As relações estão menos pessoais. E a advocacia era artesanal, hoje ela é dinâmica e super produtiva. Ctrl-C, Ctrl-V, nada se cria, tudo se copia, salve-se quem puder. Então, vejam, temos dois problemas para a empregabilidade da advocacia. Além de haver o maior número de oferta de profissionais, os próprios profissionais, individualmente, têm uma capacidade de produção, de cumprimento de prazos, muito maior que antigamente, em cima de uma máquina com PJE. Hoje, nem o agarrafamento atrapalha mais a nós, porque protocolamos de nossas casas e escritórios. Então, o que eu tenho que fazer para me inserir no mercado de trabalho? Primeiro, tratar bem o cliente. Aí vem uma questão que é muito importante. Tradicionalmente, existe a advocacia criminalista, eleitoralista, previdenciária, só que essa é uma visão para mercado de trabalho, talvez tacanha, apequenada. Você pode hoje advogar para um segmento da economia, que costuma ser, no bom sentido da palavra, um atalho para o sucesso. Exemplo, você advoga para um posto de gasolina e você entende tudo do posto de gasolina. Do posto de gasolina, você vai saber direito de trabalho, como é que o acordo é a convenção coletiva, você vai ter que saber direito administrativo, como é que é as relações, as autorizações da prefeitura, da ANP. Você vai ter que saber direito civil, contrato de locação, empréstimo, fornecedores. Você vai ter que saber direito tributário, quais impostos se inseram para aquela atividade, beleza? Se você conhecer bem esse cliente, a perspectiva e a possibilidade de você arrumar outros postos de gasolina e crescer nesse segmento é absolutamente grande. Porque grandes corporações têm vários escritórios. Agora o Zé, que tem um, dois postos de gasolina, ele quer ter um escritório, só que resolva tudo. E para você vai ser maravilhoso. Você fazendo para ele um magnífico trabalho, ele vai lá na associação, no sindicato dos postos, vai falar, olha, o meu advogado, doutor Gustavo Chalfun, resolve tudo para mim. E aí você, conhece seu cliente? Óbvio. Você conhece o negócio dele? Você tem que conhecer o business do seu cliente. Um advogado não é só um ganhador de causas. O verdadeiro advogado é um aconselhador da vida profissional do seu cliente. Já ouviram falar de Márcio Tomás Bastos? Criminalista? No fim da vida, a Cajé deve saber disso, o Márcio era contratado para consultoria tributária, cível, ele era um grande resolvedor de problemas. Ele alçou-se ao cargo de anjo maior da advocacia quando conseguiu isso. Aí você tem mais uma coisinha. Vamos lá. O seu cliente confia em você? Isso é absolutamente importante. Criar uma relação de confiança com o seu cliente. E que você passa a dar pitaco, até mesmo, onde será a festa de 15 anos da filha dele? Porque ele vê em você um cara com absoluto bom senso e que as suas soluções são boas e não só as jurídicas. E aí vem a básica de todos. Você dá retorno para o seu cliente? Quem aí já teve algum cliente chato? Esse cara é chato. 90% da chatura do cliente, o que ele quer? Informação sobre o processo dele. Aí eu vou fazer duas perguntas. Ter um cliente chato na sua carteira é culpa sua ou culpa dele? Sua. Você que aceitou e assinou o contrato. E você não dar a informação ao tempo que ele quer e ele ficar mais chato ainda. Culpa de quem? Também sua. Primeira dica do dia de hoje. O cliente chato, você cobre o dobro ou o triplo. E se ele aceitar, não reclame nunca dele. Beleza? Então, dar retorno é absolutamente importante. Nutrindo a sua relação com o cliente. Nada pode ser pior para um cliente do que ele achar... Você pega uma água para mim, por favor? Eu estou gritando aqui, que eu estou animado. Nada pode ser pior para um cliente do que ele achar que a causa dele não é importante para você. Quando ele fala assim, ah, o doutor Ambrosio está com outras causas e eu não sou importante. Nesse momento, a relação você e ele começou a ruir. Começou a se desgastar. Você tem que ficar atento com isso. E qual é o risco disso? Muito obrigado. O risco é que todo mundo aqui, obviamente, na vida já foi um restaurante. Quanto tempo demora a sua relação com o restaurante? Uma hora e meia? Duas horas? Se você chegar lá e for maltratado, você não levanta e vai embora? E provavelmente nunca mais volta? E se você for daqueles que padecem do ódio virtual, você vai postar na internet, nunca mais eu irei no restaurante tal, porque você quer disseminar o ódio de sabor. Os tristes hoje são unidos. Então, você tem que tomar um tremendo cuidado, porque a sua relação com o seu cliente não demora duas horas. Não demora uma semana, demora anos. E detalhe, a alegria costuma vir ao final. No final, você vai levantar o alvará e vai vir o êxito. E a relação tem que ficar boa até lá. Então, saiba tratar bem o seu cliente. Aí tem alguns comportamentos estratégicos. O seu escritório vai crescendo. E você, quando fez o termo de compromisso da ordem, promete exercer a advocacia com dignidade e independência, observar a ética, os deveres e prerrogativas profissionais e defender a Constituição, a ordem jurídica do Estado Democrático, os direitos humanos, a justiça social, a boa aplicação das leis, a rápida administração da justiça e o aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas. Não foi? Quando você prometeu isso, você deve tratar todas as suas causas e todos os seus clientes com dignidade. Mas, gente, se o Silvio Santos é seu cliente e o pipoqueiro é seu cliente, você tem que tratar as causas e eles com dignidade. Mas você não pode gongar duas reuniões com o Silvio Santos para atender o pipoqueiro. Isso é um equívoco estratégico emblemático. Então, só pese seus clientes, só pese suas causas. Quem devia estar aqui é o Cajé. Cajé é do escritório Machado Meier, um dos maiores do país e mais bem-sucedidos, graças a você. Peça lá sua digital. Por exemplo, o meu escritório, ele também vem, graças a Deus, fruto de muito suor, tendo um crescimento. O que eu criei? Criei um núcleo estratégico dentro do meu escritório, onde tem uma equipe dedicada a tratar de causas que nós identificamos serem as causas A a mais. Essas causas, o cliente tem para e passo o andamento delas e o resultado delas é criado e construído com muitos detalhes. Isso é muito importante que vocês o façam. Beleza? Uma coisa importante. Isso aqui, às vezes, a gente esquece. Você acha que advoga para a padaria São José, para o posto Pinheiro ou para o sindicato tal. Não. Nós sempre advogamos para pessoas. Você só advoga para o posto porque o dono dele é teu amigo ou gerente. Você só advoga para o sindicato porque o presidente do sindicato é teu amigo. Então, saiba tratar sempre pessoas. E aí, uma outra coisa, para você não perder os seus clientes quando o seu amigo foi embora daquela instituição. Tem muita gente que vaidosamente... Exemplo. Um amigo seu, o seu cliente ganhou o sindicato dos empresários, não sei o quê. Ele te contrata. Você está bem na fita. Você é amigo do presidente. Só que ele tem mandato. E, às vezes, as pessoas, por serem amigas do presidente e protegidas dele, maltratam os demais interlocutores daquela entidade. Erro gravíssimo. Mesmo sendo amigo do presidente, fica amigo do vice, do tesoureiro, do secretário-geral. Da oposição. Crie suas relações dentro de seus clientes. Se, porventura, o seu contato inicial sair ou perder, você ainda tem perspectiva de sobrevivência daquela clientela. Não sei se eu me fiz claro com esse paralelo. Isso é algo muito importante. E aí, dicas de manutenção. Eu estou meio acelerado, é que o meu tempo urge. Outra coisa que é importante. Divulgue o seu trabalho. Os clientes chatos ficarão menos chatos se você os informar com frequência e com intensidade. E mais. Hoje em dia, com os meios de comunicação que temos e a WhatsApp mesmo, você cria a lista de transmissão na medida do possível, avisa seus clientes. É absolutamente importante a comunicação com o seu cliente. E aí, digo mais. Isso é muito importante aos jovens advogados. A vitória deve ser rápida e imediatamente comunicada aos clientes. Deve. Eu saio de julgamento que eu tenho esse, eu li com o meu cliente na hora. E digo mais. Eu faço o mesmo com a derrota. Sejam leais a seus clientes. Não fujam das notícias ruins. Óbvio que a vitória se dá de qualquer jeito, gritando, pulando, que o que vier está bom. A derrota você tem que construir uma forma inteligente de passá-la ao cliente. Mas não deixe de passá-la de imediato e da forma mais precisa possível e, obviamente, se possível, dando os futuros passos e caminhos que você irá buscar para reverter aquela derrota. Seu cliente vai se sentir abraçado. Eu digo, e aí nesse paralelo, antigamente, quando o advogado tinha a vitória, era o que bastava para ele ter a clientela mantida sob a asa dele. Hoje não. Hoje a vitória é um ponto importante. Conhecimento técnico é um ponto importante. Só que no caminho entre a contratação e o fim do processo, você não pode ter de sabores. Eu, quando abri meu próprio escritório, há 14 anos atrás, eu tive causas que eu ganhei, mas como eu negligenciava o trato do meu cliente, eu ainda não tinha maturidade e não tinha ciência da importância disso, o cliente ia lá comigo levantar um alvará, pegar uma grana que era dele, mas assim, olha, eu estou julgando o seguinte, foi muito ruim a relação até aqui, viu? Esses sete anos eu não gostei. E é sempre um aprendizado. E vou dar uma dica. Toda e cada reclamação de um cliente, agradeça. Cliente reclamando de você é consultoria grátis ao seu escritório. Se o cliente fala assim, doutor, você não está me atendendo. Opa, eu estou falhando na comunicação com meus clientes. Doutor, eu tentei te indicar um cliente ontem, você mandou e-mail e você não respondeu. Opa, tenho que dar mais atenção aos meus e-mails. Reclamação de cliente costuma ser consultoria grátis. Olhe para você. Esteja com olhos e coração aberto para rever seus posicionamentos e incrementar sua atividade empresarial. Vai 10 ou 5 que eu tenho? Na tela está 10, aqui estou falando que é 5. Eu estou com anuidade em dia. Vamos lá. Fomentando a relação com o cliente. Eu particularmente acho que enviar um relatório para o cliente mensal é o básico do básico do básico do básico da relação cliente-advogado. É o mínimo. É igual beber água para sobreviver. Segundo, às vezes a gente tem um cliente de partido que ganha por mês e aí ele não te procura. Aí você pensa, cara, que maravilha, estou ganhando essa grana e ele não está me dando trabalho. Horrível. Você vai ser rescindido. Você está cavando sua cova. Provoque reunião com o seu cliente. Vá atrás dele. Visite-o. Arrume tempo. Liga na sexta e fala, segunda, doutor Reinaldo. Antes para o escritório eu vou aí 9 horas da manhã direto da minha casa. Pode ser? Senta lá e fala, como é que está a vida? Outra coisa. Se o seu cliente é a padaria, você tem a ver com de onde ele compra farinha para fazer o pão? Não. Mas se você lê na Valor ou na Conjur que uma ação tributária talvez encareça o preço de farinha, você manda para ele essa notícia. Ele vai falar, olha o meu advogado cuidando de mim, da minha atividade profissional. Você está cuidando da atividade econômica dele. Ele vai te ver como parceiro, não só como advogado. Beleza? Isso é muito importante. Fique atento a novidades que podem ser de interesse do seu cliente. Bem-vindo todos. Essa é a caravana de P1I, que veio de distante, está atrasado. Varginha e Montes Claros. Outra coisa que às vezes é muito importante. Ter novos clientes é super interessante. Mas você já imaginou o que você pode explorar dentro do cliente que você já tem? Exemplo, se você faz um inventário de uma família que tem empresas e você não advoga para as empresas, você já está com o pé lá dentro. Procure, no bom sentido da palavra, explorar melhor esse cliente. E eu não vou negar, vou contar um caso, agora que eu tenho 10 minutos eu fiquei feliz. Eu preparando essa palestra, essa palestra como vocês viram em 2014, ela tem uns 3, 4 anos. E eu tenho um cliente que eu advogo para ele há 13 anos. É um cliente que tem 10 mil empregados no país. E eu estava um tempão sem visitá-lo. Ele tinha mudado de sede, Cajé, duas vezes. Eu tinha ajudado ele a arrumar o vará. Eu no avião, falei, cara, eu não vou visitar o Aldir. Tem dois anos. E eu estou vendo aqui a minha palestra que eu estou montando. Eu vou falar, sabe o que eu fiz? Eu desci no aeroporto, da escada do avião, liguei o Aldir, você está onde? Estou na sede do norte da empresa. Estou indo para aí. Fui para lá com a minha mala. Sabe o que aconteceu? Saí de lá com duas teses tributárias para apresentar a pação dele. Visitem seus clientes. Cliem relações com eles e os explorem no bom sentido. Alguém aqui já fez uma pesquisa com seus clientes sobre o que eles pensam de você? Os escritórios grandes fazem isso, às vezes. Você contrata uma consultoria, eles ligam, falam, aqui é segredo, ninguém vai saber de nada. Aí você vai ver verdadeiramente onde você tem que melhorar. Eu tenho um amigo chamado Rogério Neiva Pinheiro, juiz do trabalho, formou-se comigo. Ele é absolutamente psicopata do Excel. Quando ele foi casar, ele fez a planilha de Excel. Aí deu errado, ele casou mesmo assim, foi a primeira vez que ele a enfrentou. Mas ele é um cara que a cada três anos eu recebo a ligação, ele contrata um consultor para pesquisar na família dele, dos amigos profissionais dele, pessoais, como está a imagem dele com essas pessoas. Meio maluco, né? Mas ele fala que dá super certo e ele está virando um ser humano melhor. Está de parabéns. Características de uma boa relação. O cliente te procura, não só para apagar a fogueira, mas ele te procura para trocar ideias. Ele vai abrir uma filial em outra cidade e ele vai te procurar o que você acha. Não só questões legais, mas questões estratégicas. Essa construção é muito positiva. As reuniões são debates, são interação. E aí você, o que eu disse antes, você conhece profundamente o contexto que eles estão inseridos. Aí aqui vem um pulo do gato. Tempo que seu cliente está com você. Vocês aí, vocês têm medidores para saber se a sua advocacia está indo no caminho certo ou errado? Você tem que ter, gente. Quantas causas e quanto você faturou em 2015? Quantos clientes? Quantas causas, quantos clientes em 2016 e em 2017? Você tem que saber. Para você, o seu rumo está correto. E uma forma muito legal de saber isso é quanto tempo um cliente está com você. Eu tenho um absoluto orgulho de falar que eu tenho clientes que estão comigo desde que eu abri meu escritório. Há 14 anos. Não é fácil. Tem hora que dá vontade de ter uma separação, né? Mas a gente tem que manter e seguir em frente. É sinal de que um advogado que tem muito tempo uma relação com o cliente é que ele sabe enfrentar as vitórias e as derrotas. Ele trata com lealdade aquele cliente e ele já passou pelas festas e pelo deserto com ele. Eu acho muito importante. Se o seu cliente é seu amigo, seu parceiro, ele te leva a causas. Ele te indica outros empresários do ramo dele. Ele te indica familiares da família dele. Se ele um dia assar um cargo representativo numa entidade, num sindicato, ele vai querer levar você com ele. E isso é absolutamente. Olha aí. O cliente crê tanto nos seus serviços que não se preocupe em procurar outro. Essa é outra vantagem. Você vai mandar um preço? Ele fala, eu pago. Quando o cliente não confia muito em você, ele fica naquela, ó. Fulano cobrou 3 mil. Fulano cobrou 4 mil. Veja, a relação sua com o cliente não é tão boa. Que ele não precisa de você. Ele está procurando preço. Capitaram? Quando a relação é boa, ele não discute nem o preço. Vamos lá. Os seus clientes fazem questão de indicá-lo. Aí eu dou uma dica aqui. E ela é muito boa. Se você tem poucos clientes, você devia separar toda a tarde de um dia da semana, por mês ou por semana, e ligar para todos os seus clientes. Olha uma conta que eu fiz aí, ó. Se você fizer cinco ligações por dia, ao final de um mês, com a média de 22 dias úteis, você terá alcançado 110 clientes com os quais você terá um contato pessoal. E digo mais, quando você aparece para o seu cliente, você vai ser o primeiro a ser lembrado por ele como advogado. Se você pega uma causa, assina um contrato e some do cara, gente, às vezes pintou outra causa para ele, um inventário, uma ação de indenização, ele não vai ligar para você. Você sumiu. Você vai perder oportunidades. Apareça para o seu cliente. Beleza? Aí tem esse gráfico, não sei se... Quem conhece esse gráfico, levanta a mão. Humberto Gomes de Barros, nosso eterno ministro do STJ, foi advogado, foi dirigente da minha seccional, inventou esse gráfico que fala do momento, do primeiro encontro, é bom para cobrar que o cliente está desesperado, você ganha a ação, quando você consegue o resultado, é bom para fazer o ajuste de contas, porque depois de um tempo ele começa a falar assim, eu fui um ótimo cliente, qualquer advogado ganhava essa causa, eu produzi as provas, né? Então existem momentos que você tem que saber usar a seu favor. No mais, justeza e clareza na hora de propor seus honorários. A gente tem que ter paciência, sim, com os clientes. A gente tem que saber criar alternativas. Por exemplo, em Brasília, onde há uma cidade inundada de servidores públicos, faz-se muito parcelamento de honorários. O cara cobra 10 mil reais em 10 parcelas de mil. É melhor do que cobrar 5 mil e duas de 2.500. Alguém está com o planejamento de morrer nos próximos 10 meses? Ninguém. Então você receba as parcelas. Quando você pega uma carteira de recebíveis no seu escritório, você consegue passar a onda, tá? Isso é muito importante na minha avaliação. Eu posso contar um casinho? Eu estou desesperado para não cumprir meu prazo, eu sou louco com prazo. Contar um caso rápido para como jovem advogado, trabalhista, insere-se no mercado de trabalho. O cara que está consolidado, ele só cobra 30%. Menos de 30% ele não pega, é ou não é? Beleza. E se você é jovem e cobrar 30%, você vai pegar o cliente? Não. Você não tem escritório, o outro tem lá uma sala linda, papapá, papapá. O que você tem que fazer? Você pega para o cara e fala assim, olha, eu te cobro 10%. E opa, 10%? Isso, 10% se fizermos um acordo na primeira audiência. Se seguir a segunda audiência, for para a instrução, pula para 15%. Se tiver sentença, pula para 20%. Se for para o TRT, 25%. Se for para o TST, 30%. Beleza? Aí você está litigando, por exemplo, contra a Copasa. A Copasa vai para o TST, gente? Sempre. Você está fechando um contrato com esse cara de 10% ou de 30%. E ele está achando que está fechando de quê? Está dando a dica para os futuros milionários. Comportamento estratégico seu diante do mercado de trabalho. Saiba fazer bom uso disso. Vocês conhecem esse cara aí? Maior vendedor de carro do mundo. Olha o que ele falava. Eu também sou viciado em microfone sem fio, estou me sentindo preso aqui. Mas vamos em frente. Esse cara falava o seguinte, se você é bom com seus clientes, eles continuam a te procurar porque gostam de você. E aqui o gostar, gente, é sentimento, carinho. Ele gosta da sua filha. Você publica sua menina no Instagram, ele fala, está linda, Manuela. Depois vocês me procurem. Juliano Costa Costa do Instagram, a Miss Brasil 2032 é minha filha. E eu aposto com isso. E ele vai gostar de você, ele volta. Se ele gosta de você, ele vai gastar mais dinheiro. Ele vai pagar mais caro para estar com você. Quando ele pagar mais caro para estar com você, você vai gostar mais dele. Aqui. Se eles gastarem mais dinheiro, você irá querer tratá-los melhor. E quando você tratá-los melhor, eles vão querer gastar mais com você. Esse é o ciclo virtuoso da relação advogado e cliente e da relação de qualquer fornecedor de serviço com seus clientes. Se insiram nisso e muito provavelmente a sua advocacia se perpetuará com sucesso. O advogado esquecido no escritório, o que fazer? Não é reclamar. Tem dois tipos de pessoas. Vocês conhecem? As boas de desculpa. Meu carro furou o pneu, minha tia morreu, o impressor estragou, o celular pifou. E as boas de resultado. Mesmo com a minha tia morta, eu estou aqui. Meu celular estragou, eu comprei outro, peguei emprestado. A impressora estragou, eu fui no vizinho. Bons de resultado. Sejam isso, isso está em falta no mercado. Beleza? O escritório de advocacia não é o responsável pelo seu sucesso. O responsável pelo seu sucesso é você. Não fale assim, o meu chefe não me dá aumento. Você tem que merecer aumento. Alguém já jogou queimadas, meninas? Os homens já jogaram futebol? Vou contar esse caso, vou acabar a palestra aqui para me chamarem para eu terminar lá na próxima conferência. Quando você vai visitar um parente em outra cidade, ninguém nunca te viu jogando queimada nem futebol, beleza? Aí até o paroímpano, é isso? Você ia ser o primeiro a ser escolhido? Você vai ser o último, não vai? Ninguém sabe como você joga. Ninguém sabe se você bate uma falta, se você é boa no desvio da queimada. Aí você entra em campo, queima três meninas, desvia de tudo, faz um golaço, marca pênalti, pá, 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 pá. No dia seguinte você vai lá com a sua prima de novo. Tem o paroímpano, você vai ser chamado? Escritório de advocacia é igualzinho. Se faça importante na equipe. Faça com que quando você sair de férias, seu chefe se desespere e queira que você volte. Se você sair de férias, seu telefone não tocar, tenha medo, você é dispensável. Você não está fazendo falta. E aí você vai ganhar aumento, sabe por quê? Um dia você pode até blefar. Quando você souber que isso é importante, você vai falar assim, pô, tô Gustavo, tô me chamando ali para outro escritório. Será que eu vou? Ele fala, calma, vamos sentar e conversar. O que você quer? Assim é. Se você não for importante, fala, pô, boa sorte. Obrigado por ter passado por aqui. Valeu, foi bom quanto durou. Aí na hora que você viaja, fala, foi cedo, ainda bem que pediu para sair. Outra coisa. Falaram assim, poxa, por que eu não ganho aumento? Eu cumpro todos os meus prazos. Na minha matemática, cumprir todos os prazos é obrigação mínima, não é? Então, faça mais. Crie projetos. Desenvolva um plano de metas. Escreva um artigo por mês. Eu, a par de uma aparente jovialidade, eu tenho um filho de 22 anos e tenho 43. Na minha época, na época de Cajé, que tem 45, para a gente escrever um artigo na faculdade, a gente tinha que concorrer com todos os demais artigos dos colegas, porque a revista só saiu uma vez por semestre na faculdade. Vocês hoje têm Instagram, vocês têm Facebook. Vocês podem publicar artigo muito facilmente. E digo mais, Fabrício falou de aparência. Se a sua foto no Facebook é tomando cerveja com a galera, vai ser ruim para a sua advocacia. As pessoas querem liturgia. Coloque que você está na conferência. Não coloca a foto do show do Titãs, não. Coloca na palestra. Porque você tem que vender credibilidade para os seus familiares e clientes. Não que você está proibido de tomar cerveja. Até o Gustavo vai pagar mais tarde, estaremos lá. Mas a imagem pública da advogada é importante. Você já foi a um médico e chegou lá e ele está de sungue e camiseta. Você quer ele de aleco branco, beleza? E no final... Ai meu Deus, estraguei o trem. Me ajuda. Bota o moninho pulando. Aí o azulzinho. Pronto. Agora vou eu. Ser feliz e realizado é mais importante do que ficar rico. Porque ficar rico, quando você está feliz fazendo o que você está fazendo, é consequência. Obrigado pela paciência. Obrigado a todos. E eu... Eu queria dizer, antes de terminar, que estou aqui arrepiado. Obrigado, Gustavo. Obrigado à diretoria do AB de Minas Gerais, meu amigo Antônio Fabrício, Renato. Obrigado pela confiança. Eu fico extremamente envaidecido de voltar às montanhas de Minas, as minhas origens por mais de quatro gerações e ver a aguerrida e impetuosa advocacia mineira unida aqui em Juiz de Fora e que sigam em frente. Cajés, estou honrado de você ter dedicado 20, 30 minutos de sua vinda à Juiz de Fora aqui a me ouvir. Obrigado pela paciência e sucesso à jovem advocacia mineira. E eu falo isso porque eu sou presidente da maior subsessão de Minas. É o Distrito Federal. Muito obrigado a todos.